A reclusão, quando a pessoa já completa 10, 11 anos, a família decide colocar um rapaz novo na reclusão. Para poder ganhar o corpo ou para ser lutador. O sonho de todas as mães é para ser lutador, para representar seu povo daqui para frente. Ele fica 2, 3, 4 anos na reclusão. Lá ele vai aprender muitas coisas. Os pais e as mães cuidam toda noite de manhã. Eles acordam orientando. Treino a luta, a dança, o adesanato do ranhandeira. Passa remédio. Ele tem que tomar erva para ficar forte, para crescer. Tudo o que a gente tem, ele tem que treinar tudo lá. Durante a reclusão, a gente arranha o corpo. Tem uma ranhandeira que a gente usa, é do peixe cachorro. A gente começa a se arranhar desde criança. A partir do que completa 6, 7 anos, começa a arranhar o braço. Quando entra na reclusão, a gente arranha todos os corpos. A gente se alimenta, comida forte também, para a gente poder ganhar um músculo com a carne. E durante essa passada ranhandeira no corpo, a gente passa os remédios. A gente acredita na ranhandeira para o nosso espírito ficar forte. Para não ficar fraco. É fraco.